Em 93, eu saía da escola, eu todo dia passava em frente a uma agência. E essa agência, na Rua Real Grandeza, no Rio de Janeiro, em Botafogo, tinha um cadete GS, esse aqui é o GSI, branco. Era meu sonho de consumo, eu parava, pedia para a mamãe parar, a mamãe parava o carro, a gente entrava na agência, e a gente já estava em crise financeira nessa época, e ela falava, calma filha, a gente vai ter. Um dos únicos carros da minha vida que eu quis ter muito, tirando os utópicos, aquele pôster da Ferrari F40, era esse aqui, cadete GS e GSI, fizeram parte da minha infância. Cara, eu era fascinado. Agora, como é que é ter um carro desse em 2021? E aí Amém. Cadete, voe mais alto. Escort XR3, Gol GTI e tinha o Cadete GSI. Era uma escolha difícil, hein? Os três bólidos sendo os mais tecnológicos, o XR3 e o melhor de todos. O único com painel digital, Cadete GSI. E aí, fera, beleza? Beleza, meu amigo. A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, como é que é ter um carro desse que eu adoro, eu amo de paixão, mas manter um carro desse nesse estado tem que ser chato, hein? É, tem que ser chato. Como é que faz com a suspensão, por exemplo? Conta pra galera, que é a galera que não viveu. É que negócio, é paixão, né? É paixão pelo automóvel. Conta pra galera, porque muita gente não viveu a época da suspensão. Conta da suspensão dele e fala o que você fez. E esse carro, originalmente, ele tem suspensão traseira regulável a ar, que você ia no posto e enchia, ele levanta, ele abaixa. Então, era um carro completo até muito atual, né? Para os dias de hoje, né? Em 1994, você ia no posto e enchia e regulava a altura da suspensão. Tá funcionando? Perfeitamente. Tá funcionando, fera. Agora eu vou pegar, computador de bordo digital. Computador de bordo. Funcionando? Funcionando tudo. Check control. Check control. Mentira. Check control. Temperatura externa. Temperatura externa também funcionando. Mano, isso quebrava até no zero, né, fera? Os meus amigos que os pais tinham quebravam no zero. Imagina na época do usado. Na época do usado, não. Imagina agora, quase 20 anos depois, né? Cara, que honra receber você aqui. Agora pergunta que não quer calar. Esposa, chega aí, ó. A esposa feio, fera. Há uma certa competição entre o carro e você? Sempre. Sempre? E detalhe, eu não sei se você parou. Ela veio com a máscara vermelha. Pra combinar. Pra puxar a tensão, né? Bora, vamos conhecer o carro do fera. Vamos. Cara, que honra ter você aqui. E eu que agradeço. Ei. What up, sick? Yeah, now I rep the O, what you know by the west side? I just bought a whip, all in cash, lit my best life. Bought a couple stocks, so I'm covered for the next five. I don't like the top, but I will if you test my patience. I'm patiently waiting, thinking you know me, but you've been mistaken. Alone in my crib, I like it vacant. Up in the morning, I'm me and the bacon. Don't like the cap and I don't like the faking. I need a bag and it's mine for the taking. Liquor on women, I'm never chasing. She don't know me, but she know that I'm famous. Now I got way too much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told them that it would work. They ain't take it serious, I showed them that I could first. Now I got a crib off the strings, so that's good. I got way too much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told them that it would work. They ain't take it serious, I showed them that I could first. Now I got a crib off the strings, so that's good. I got way too much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told them that it would work. They ain't take it serious, I showed them that I could first. Now I got a crib off the strings, so that's good work. Hey, my god. Oh my god. Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, oh my god. Oh my god. Pera, Cadete GSI, 1994, look what we see externally, impecável. Contourable original, vanco for caro. Olha o nível do carro. Quais os outros carros que você já teve também? É da década de 90, década privilegiada. Vectra GSI. Nossa. Corsa GSI. Maneiríssimo. Ômega CD 3.0. O cara gosta, né? E Tempra Stile Turbo. Mentira. E o Corsin GSI? Vinho azul. Eu tive azul. Pô, meu. Azul Santiago. Azul Santiago. O Stile era o vinho, os ícones de cor. O azul. E tinha o branco também. Tinha o branco também. Meu irmão, que carro. Logo quando lançou o Tempra, eu estudava no Colégio Santana aqui no Rio, aí tinha um amigo nosso que tinha o Tempra Ouro, lembra? Nossa, lógico. Quem tinha o Tempra Ouro era assim, escrito Tempra Ouro em dourado. Era muita ouro. E quem tinha o nosso amigo que comprou o primeiro Ômega, ele comprou o Ômega Diamante, lembra? Isso. Meu irmão, ele era considerado o almofadinho da escola, você não tem noção, velho. Nostalgia pura receber um carro desse e muita história, velho. Muita história. Muita história pra contar. Nessa época, exatamente em 93, eu me recordo que meu pai me levou numa agência de carro, aí ele botou um Miura pra gente entrar, né? Nossa. 92 é que abriu a importação no Brasil. Até 93 a galera não tava muito ambientada. Então esse carro era o equivalente hoje você ter uma BMW M3, tô mentindo? Verdade. Era muito carro. Era muito carro. E lançou os carros importados, aí meu pai me levou pra ir numa agência de importados. Tinha um Miura, velho. Miura. Quando eu entrei no Miura, ligaram a ignição. Três segundos pra ligar a ignição. Coloque isso. O carro falando contigo em 93. Tem noção da vibe? Agora. O assunto agora é cadete de S5. Bora. Pra quem não conhece, aqui era o sensor de temperatura externa. Pra gente ver como dias, como esse hoje de sol absurdo, ele tá uns 43 graus, marcando a temperatura. Lá dentro era muito luxo. E é difícil, muito difícil a gente encontrar preservado um sensor como esse. Aqui tá funcionando. Pera, esse carro na época andava muito, muito apertado, não dava ninguém no banco de trás, mas era um carro esportivão pra época. Quem tinha era muita onda, Fela. E andava demais. Era um carro, pra quem gostava de performance, era um carro 2.0 daqueles que a gente gosta muito. Vamos ver se esse aqui anda. Anda, mano. É aquele motorzinho tradicional da Chevrolet, animal. E esse carro aqui em especial tá com tudo funcionando. E esse é o barato, né? Você pega aqui como, por exemplo, o Check Control. Olha que legal. Aqui ele acusando o fluido de freio, ó. Olha que barato aqui. Fluido de freio, o limpador, tá? Agora, o barato aqui, o painel digital desse aqui não tem nada. Absolutamente nada apagado. Carro muito íntimo. E eu vou te falar, que interior exibido, hein? Bora, vamos dar um rolé. E aqui na Chevrolet, pra você dar ré, pra você que não se lembra, era assim, ó. Eu vou puxar aqui, pra cima, e engatar a primeira. E aqui, muita gente não sabe pra que que é isso. Isso aqui é para botar fita. Colocar as fitas, que o rádio na época era toca-fita. Guardadinha ali. Cara, nostalgia, né, fera? É a minha época. Talvez você não saiba nem o que que é uma fita cassete. Agora eu me lembro muito bem. A onda, é o tetinho aberto. Olha o computador de bordo dele. Aperta o botãozinho. Do meio? Isso. Olha como funciona tudo. Não, e delicado, né? Delicadinho, tá vendo? 100% do funcionamento. Que isso, fera? E era aqui, que você enchia a suspensão, colocando o ar numa bomba de ar, num posto de gasolina, né? Bomba de ar comum pra encher pneu. A gente colocava ali, e a suspensão do carro se regulava. Bem legal, né? Exibido demais. Tinha uma outra versão também, que era incrível, que era conversível, com a capota Bertone, que começou em segundo lugar, que primeiro foi o XR3 com capota elétrica, depois veio ele, primeiro com capota manual, e depois elétrica. Aí era coisa de novo. Aí, fera, era pra esculachar. Olha o nível do cofre do motor do fera. Pega até a capinha original da bateria. Ele botou exibido, né? Esse era o motor que fez história na Chevrolet e durou muito. Esse é o motor do Cadete GSI 2.0, injeção eletrônica, que revolucionava também o mercado na época. Antes da injeção eletrônica, que foi pioneira também nos modelos da Chevrolet, sendo esse um dos primeiros carros com injeção eletrônica, os carros eram o seguinte, a gente quando estava frio, pegava o carro, cara, como eu passei mal com isso. Eu chegava na festa, gatinha, bombando, meu carro ainda era carburador, chegava na festa, nada de pegar, eu falava, calma gata. Ia lá, pegava um frasco de álcool pringue, tirava a tampa ali, Pingava o álcool, velho Pegava o carro, dava aquela centelinha Brava Pegava o carro E nisso a mulher já tava me zoando muito, cara Uma vez, uma festa, o pessoal pegou a tampa, né? A tampa ali do... E começou a jogar frisbee, cara Passei muita vergonha por causa da danada da gestão eletrônica, cara Antes disso, pra pegar era ruim Quando tava frio, então esquece Afogador várias vezes até o carro pegar Graças a Deus, a invenção do século Foi a injeção eletrônica Esse carro foi um dos primeiros da Chevrolet no Brasil A ter esse sistema Agora a gente vai trollar o cliente Na época, esse carro era como ter um Porsche Eu vou pegar esse carro, vou parar e vou voltar com o Porsche Lá vou dar pra ele Vambora, vamos ver o que ele vai falar Se ele deixa o cadetão dele, bora Bom, na época Ter um cadete como esse Era como você ter um Porsche Então eu vou fazer uma brincadeira Eu vou deixar o cadete aqui E vou aparecer lá onde o cliente tá Com o Porsche Aí eu vou falar pra ele que agora é a hora dele andar No modelo 2020 Agora é a hora da gente levar o Porsche até ele E descobrir qual é a reação dele Porque agora que ele vai andar é de Porsche Não vai andar de chicadete não Pronto, agora eu trouxe um outro brinquedo mais atual Que representava ter um cadete Naquela época Era um carro como esse, né? Bom, e esse aqui Se na época existisse a Smart Share Esse carro é um carro compartilhado Eu, mais três pessoas Detemos a posse dele É um carro da Smart Share Você paga 125 mil reais E 1.200 por mês Pra ter uma semana por mês esse carro Aí fica bem mais fácil 450 mil zero E 40 mil de seguro e PVA por ano Vale a pena compartilhar? Então deixa eu tirar uma onda agora de Porsche Sai o cadete Entra o Porsche E a esposa também tem que andar, né? Fala sério Olha lá ela, cara Aturando a gente Gravando o vídeo do cadete É um tempão Deixa eu dar um rolé de Porsche, vai Da Smart Share O cara é grande, né, mano? Vamos ver se ele cabe no carro, né, fera? Será que ele cabe no carro? E aqui Ele gostou Mano, acho que a gente vai vender Uma cota da Smart Share Olha lá, fera O cara é chato com o cadete Imagina com o Porsche Ih, ele dá, mano Que isso, cara? Que isso O cara dá e não fica com a cabeça pra fora, não, lá Olha lá, mano Que isso, cara? Que isso, hein? Pega a fotografia Johnny Bravo, mano Não, 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 não E aí, fera? Vai pra casa De cadete ou de Porsche? Cadete GSI, né, fera? Que isso, fera? Fera, fica ligado Se inscreva no canal Do Felipe Fera Star Motors Essa é uma viagem no tempo De 1994 A 2020 Pra você ficar ligado No que há de melhor Em automóveis Testosterona Em forma de gasolina É aqui No canal do Felipe Fera E da Star Motors Valeu, fera Tamo junto Tamo junto E aí, fera? Tchau Tchau